A cultura do arroz exige manejos adequados em diferentes fases do cultivo. Tradicionalmente os produtores já sabem o que fazer, mas a tecnologia tem ajudado a aumentar a precisão reduzindo os custos de uma lavoura cada dia mais cara. Este produtor estima um investimento médio de 150 sacos de arroz por hectare em cada safra, sendo que a produtividade média das variedades gira em torno de 200 sacos nessa mesma área. Segundo os produtores, os custos das lavouras têm aumentado, diminuindo as margens de lucro. Por isso, cada processo otimizado ao longo da safra pode representar um retorno melhor. Aqui no condomínio agropecuário Estância da Várzea são cultivados 1.200 hectares de arroz. De um lado, uma variedade de ciclo curto e do outro, outra variedade de ciclo mais longo. Por possuírem ciclos diferentes, essas variedades exigem manejos diferentes em momentos específicos ao longo da safra. E para se planejarem e se organizarem sobre o que fazer e quando fazer, os produtores, além da experiência, contam com o auxílio de ferramentas como o GD Arroz, que estão disponíveis, inclusive, pelo celular. O GD Arroz estima a data de ocorrência de cada estádio de desenvolvimento das plantas de arroz, que são influenciados pela temperatura do ar. Indicando também o momento adequado para o manejo, principalmente da aplicação de nitrogênio, aspecto que incide diretamente na produtividade. Um ano mais quente, por exemplo, ele esperaria que um determinado estádio de lavoura ocorresse em tal data e quando ele vê, em algumas situações, já ocorreu ou está muito próximo de ocorrer. Então a ideia é essa, que através do aplicativo se consiga estabelecer, em função das características do ano, fazer uma estimativa original, baseada na média de 30 anos, e depois, à medida que se aproxima aquela data estimada, pela média de 30 anos, utilizando os dados da safra. E com isso, então, o produtor pode, digamos, numa primeira instância, fazer um planejamento global, mais de longo prazo, e quando chegar mais próximo, ele começar a, digamos, a ir na lavoura para verificar se realmente aquilo está ocorrendo. Foi na propriedade de Felipe, onde os dados para o GD Arroz foram estudados e validados, o que levou quase cinco anos. Agora, quem um dia ajudou nesse desenvolvimento, se beneficia com o serviço. Eu tenho um controle, através de planilhas, de cada área que é plantada na propriedade. Então, basicamente, eu tenho que ir, baseado na informação que é dada pela área, um determinado número de dias para ver, diretamente na lavoura, para coletar as plantas. Com o aplicativo, eu programo. Eu não preciso ir a cada semana, toda semana, para ver que estágio está o arroz. Está bastante fácil para a gente programar, principalmente com aviação, e pessoal e maquinário, tudo isso é programado e tem funcionado muito bem. A produção da família é tradicional, e começou com o tataravô de Felipe há mais de 100 anos. As práticas já estão consolidadas. Mesmo assim, os produtores já foram pegos de surpresa na aplicação do nitrogênio, que deve ser feita no momento específico do desenvolvimento das plantas. Com as variedades precoces, dependendo do acúmulo de caloria que o arroz recebe, ele antecipa. Então, às vezes, era até meio comum da gente chegar numa lavoura, numa variedade precoce, e no momento que já tem que ser aplicado, ou daqui a pouco até passado um pouco do ponto. Teria que acertar praticamente toda a estrutura para fazer a área no dia seguinte. Então, era tudo muito na correria, digamos. Esse aplicativo ajuda bastante nesse sentido também. O funcionamento é simples. O produtor insere no celular as informações da lavoura. O aplicativo, com base numa série de dados, estima a data da fase desejada e o manejo correspondente, aumentando a precisão e diminuindo as idas à lavoura. A gente sabe que a lavoura de arroz é uma lavoura que está se tornando cada vez mais cara. Então, o produtor precisa ser muito eficiente para, digamos, fazer tudo certo, da melhor maneira possível, no sentido de conseguir a melhor produtividade possível, que só assim ele vai obter um lucro razoável. A ideia é que esse aplicativo, ele ajude o produtor nesse sentido de melhorar esse planejamento e com isso fazer com que, digamos, as suas práticas de manejo sejam mais eficientes, tanto econômicas quanto ambientalmente. A gente ganha tempo, porque hoje o tempo perdido se torna caro, né? E a lavoura hoje em dia, como ela é muito cara, a gente não pode errar. Então, com esse sistema, é mais uma ferramenta que a gente tem para diminuir essa percentagem de erro que ainda existe na lavoura. Por enquanto, o aplicativo é voltado apenas às lavouras gaúchas. Mas os pesquisadores pensam em expandir a tecnologia para o estado de Santa Catarina.